Um dia só é muito pouco Pra um coração cheio de amor Eu quero sentir no meu corpo O ano inteiro seu calor Eu quero me agarrar na tua saia E me queimar no sal da tua praia A doça no pau dos meus desejos Com o açúcar dos teus beijos Se desejar alguém é um pecado Eu sei que nunca vou ser perdoado Te quero O inferno pode ser um paraíso E mesmo que eu perca o juízo Te quero Meu bem, meu bem, meu bem E sempre que eu também te quero Amor, a solidão está chegando Muito perto Meu bem, meu bem, meu bem E sempre que eu também te quero Amor, a solidão está chegando Muito perto Amor, a solidão está chegando Muito perto